A deputada estadual Flávia Francisquine esteve em Porto Vitória na noite de quarta-feira dia 6 para ministrar uma palestra com o tema Acordei Mãe de uma Criança Autista. Ela que é mãe do Bernardo, seu segundo filho que teve o diagnóstico do transtorno do aspecto autista. Busca através de suas palestras pelos municípios do Paraná falar sobre sua experiência em relação ao autismo, a importância do diagnóstico precoce e sobre as formas de acompanhamento disponibilizados pelos serviços de assistência, de saúde e de educação. A gente fica muito feliz de estar aqui em Porto Vitória. Na verdade é um propósito de vida, eu tenho um filho autista, o Bernardo, e quando eu fui eleita eu me dispus realmente a fazer essa volta aos 399 municípios. A gente sabe que cada vez mais pessoas têm sido diagnosticadas com autismo e o autismo não surgiu de uma hora para outra. Hoje, graças a Deus, o diagnóstico tem sido cada vez mais frequente, mas o autismo ele existe desde o início dos tempos. E a gente vem para fazer essa palestra ou essa conversa para realmente mostrar para essas mães como eu que existe sim uma luz no fim do túnel, né, e que assim como essas mães, eu também passo pelas mesmas questões. E às vezes a gente, um dia estar mais nervosa, um dia realmente achar que não vai dar conta, ou muitas mães que quando recebem um diagnóstico acharem que não vão conseguir suprir essas crianças com tudo que elas precisam, com tratamento, com apoio, com profissionais. E a gente vem realmente para dar essa força para a mãe, para dizer que existem leis que amparam, né, muitas mães não sabem nem que existe o diagnóstico. Enfim, a gente vem realmente para mostrar que nós somos e queremos representar essas pessoas, né, ser a voz dessas pessoas que de uma hora para outra receberam o diagnóstico. A gente está muito feliz porque a gente tem sido recepcionado em todos os lugares, com muito carinho, com muito amor, e como a gente tem encontrado, né, pais e mães realmente que se sentem desamparados. O número de pais e mães que se separam é enorme, né, 70% das famílias que não têm essa estrutura para receber um diagnóstico desse, são dados estatísticos de uma agência americana que mostram que realmente 70% das famílias se separam. Aí a gente mostra o tanto que é importante você ter um equilíbrio, você ter uma terapia não só para a criança, ter uma terapia para o adulto, para a família, para ter um suporte emocional para essa criança, então não é só a criança, só o autista, mas toda a família que tem que ter um equilíbrio. Enfim, esse bate-papo, ele vem realmente para mostrar que essa mãe, esse pai, eles não estão sozinhos. Eu mostro que também eu não sou uma profissional, eu venho não como parlamentar, nem como terapeuta ou psiquiatra, eu venho como uma mãe e venho contar um pouquinho do meu dia a dia com o Bernardo. Tem sido bem positivo. A palestra faz parte das ações do município em comemoração aos 59 anos de Porto Vitória e contou com a presença de mães que têm filhos diagnosticados com autismo.